Um bom jeito da gente explicar a importância da TV Ovo é o próprio documentário que a gente assistiu hoje, porque ele mostra o poder de quando você ensina, de quando você dá oportunidades para que uma pessoa aprenda o audiovisual e realmente transforme ele num projeto de vida. Porque se a gente pensar em toda a história do próprio Marcos, de como tudo isso começa, de como ele começa a trajetória lá nas oficinas, eu acho que isso fica muito forte, né? E a gente chega e vê um documentário tão importante como esse hoje, assim. Então acho que isso sintetiza muita coisa, mas não só em função dele, em função de muitas pessoas que puderam aprender o audiovisual, que puderam conhecer o audiovisual e que também tiveram suas histórias contadas, assim. Ou que tiveram a oportunidade de ver filmes em diferentes espaços, assim, de assistir audiovisual no ônibus, como a TV Ovo já oportunizou, de assistir audiovisual na praça, nas próprias projeções lá no casarão. Então, em tantos lugares diferentes, em tantos espaços diferentes, eu acho que a importância dela é gigante. Muito além dos seus 26 anos, não cabe numa data só. A própria forma de fazer aquela fusão de imagens dos jornais das duas épocas já mexe muito com a gente, assim. Eu que gosto de história, eu que gosto de fuçar em arquivo, de estar lá remexendo, eu acho que aquilo já mexe tanto. Mas as diferentes formas de mexer com esses arquivos. Tem uma cena em especial que mexe com a questão de tu estar folheando um álbum de fotografias antigas e, de repente, a cena seguinte está Claudete ali com o celular olhando as fotografias. Eu acho essa transição entre as duas épocas tão fortes. São as duas transições de memórias tão diferentes e, ao mesmo tempo, que também se encontram, né? Eu faço parte do grupo de pessoas que achavam que as pessoas sairiam melhor da pandemia. E hoje eu faço parte do grupo de pessoas que, infelizmente, acham que as pessoas não conseguiram sair tão melhores da pandemia. E acho que sim, o documentário cumpre com algo muito importante, que é fazer as pessoas refletirem, pensarem, se chocarem com as realidades, assim, ou pelo menos terem que assistir isso, sabe? Então, acho que sim, ele cumpre muito bem o seu papel e faz algo muito importante, que é algo que o audiovisual faz com a gente, que é esse mexer e fazer a gente parar e pensar um pouquinho sobre as coisas, sobre os diferentes papéis das pessoas, sobre esse lugar do outro, né? De como é que as outras pessoas enfrentaram a pandemia. Porque, para muita gente, a pandemia aconteceu de formas diferentes, né? Para mim, foi bem difícil, né? Eu pensei que eu não conseguiria. Quando a colega entrou em contato comigo, ela disse, ah, meu amigo Marcos. Eu disse para ela, olha, eu acho que eu não tenho essa... Não vou conseguir, porque eu não tenho noção de se eu vou conseguir. Eu acredito que eu não consiga. E aí ela disse, mas tu pensa, pensa que vamos, tu vai conseguir. E para mim, assim, ó, era muito difícil. Mas naquele momento eu resolvi, assim, externar um pouco daquilo que eu estava vivendo. Daquilo... porque eu estava me sentindo massacrada também. E aí eu resolvi, eu digo, eu preciso também externar, saber o que as pessoas estão passando para as pessoas ter, assim, o mínimo de noção do que as pessoas estão vivenciando dentro de casa, na sua família. E eu resolvi aceitar. Mas eu não pensei que era, assim, algo assim, com uma dimensão tão grande. Eu me surpreendi, eu me emocionei, eu ainda estou um pouco emocionada, porque eu não pensei que seria, assim, algo tão especial. Eu, na minha mente, era, assim, algo só que eu ia externar. Mas eu realmente ouvi que esse documentário, ele tem um poder de longo alcance. Eu acredito que as pessoas vão repensar muito quando verem esse documentário. E eu agora, eu vendo o documentário, eu já comecei a pensar numa maneira de fazer um levantamento de como está a situação hoje das pessoas, pós-pandemia. Está muito ruim. Não sei o que vai ser feito. O poder público, com certeza, vai estar tendo um olhar para isso, porque vai ser muito gritante daqui a uns dias. Os episódios de suicídio já estão no alto índice mesmo. Mas a saúde mental das pessoas está muito abalada. Então, eu acredito que vai ter que ser feito alguma coisa. Eu não quero perder a esperança de que as pessoas irão ter uma melhora na vida, de que irão sair de uma situação, assim, a tão caótica, melhores. Não é o que a gente conseguiu ver ainda nessa pandemia. Eu não gostaria de ter outra pandemia. Porque eu não sei se eu vou ter saúde mental para uma próxima pandemia. Mas, eu acredito que se as pessoas tiverem mais amor e terem empatia pelo outro, nós já vamos ter, assim, uma saúde mental muito melhor. Eu espero que as pessoas pensem que hoje tem toda uma tecnologia, tem meios das pessoas buscarem ser melhor. E eu tenho esperança que as pessoas sejam um pouco melhores. E eu tenho esperança que as pessoas sejam um pouco melhor.